Música Nos apresenciar um bonito acertamento de Miss Universe Aruba. Seis candidatas a deslumbrar turistas na presente, com uma bonita, brome, de um show de traje de banho. Segui depois, para o qual está o traje formal. E também está o momento da onda para responder e perguntar. É o momento que eu faço difícil, porque eu decidi operar minha lomba. E eu ponho um stop na minha carreira de andamento, sincronizar uma matéria e manter minha vida no exato. Mas no final, minha saúde é mais importante, e minha senha pode enviar um porto 50 para o outro 50. E mais claro, no Miss Universe atual, Sra. Rita Carol Cruz estava tendo um momento para agradecer e despedir, depois de seu reinado como Miss Universe Arrupa. A CIDADE NO BRASIL 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 na México. Maschadangui e hopi éxito para representar a Rio.